O forró tem muito ritmo, poesia, cultura, amor, e transmitindo o amor para as pessoas, acho que as pessoas conseguem se sentir mais confortáveis. Eu, quando toco para as pessoas, eu quero, na verdade, transmitir um pouco do que eu sinto, do que eu sinto quando eu toco, é cada disco, cada música, cada instrumento que eu toco, cada emoção que eu sinto. Quando eu cheguei na Europa, era outra coisa, e hoje, quando eu vejo as pessoas, a alegria, a alegria das pessoas que vêm lá da Rússia, que vêm lá da Turquia, que vêm lá da Espanha, que seja, qualquer país, acho que um brasileiro precisa estar aqui mesmo para sentir o que é essa energia do forró na Europa. Mas é inexplicável, assim, eu não consigo explicar o que é ver um europeu dançando forró, e cantando, e curtindo, e, para mim, é inexplicável. Para mim, o Foley Ronco é o que o Luiz Gonzaga fala, né, na música, né, que o Foley Ronco no alto da serra, não é no alto da serra, mas a gente está aqui, no Mediterrâneo, curtindo, e o Foley Ronco para as pessoas é amor, carinho, paz, sabedoria. Foi uma experiência única, estar com forrozeiros que gostam disso, que gostam do que fazem, e com grandes profissionais, com uma produção incrível, que é o Foley Ronco, com pessoas maravilhosas, então, venham curtir, que vocês não vão se arrepender.